E aí galera, beleza? Bem no canal e bom galera, hoje eu tô aqui pra vocês pra mais um vídeo e bom, o que que eu vou passar pra vocês hoje mano? A técnica de jogar no CS mano, aquecer a mira antes de jogar um MM ou jogar um DM como vocês falam aí mano Mano, tem tanta gente que aquece no mata-mata e tem tanta gente que aquece nesse mapa que eu vou mostrar pra vocês agora, que é o InBotZ né mano? Bom, você vai ter que baixar o mapa aí na Steam e daí você vai entrar, bem de boa mano, como se você não quisesse nada com o mapa E bom, o que que eu vou passar? A movimentação, o Untap e o Spray pra vocês mano Essas é as dicas que eu vou passar pra vocês mano E se essas dicas ajudar mano, brota naquele like gordo e se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se Mano, logo que você entrar no mapa vai tá assim mano, então pra você não ficar girando, pá, pra achar a boneca Você fecha todos esses lados aqui ó, bem tranquilão E fecha essa última, fecha duas não, fecha só a última coluna O bot vai tá saindo, pá, tudo bonitinho E o que que você vai fazer mano? Primeiro, você vai começar com mira de fixação mano, você vai só fazendo isso aqui ó, tá ligado? Você vai ir A e D mano, você não vai andar no W mano Por que mano? Se você vir no W, é a mesma coisa que você tá vindo de frente pro cara O cara só vai fazer isso aqui em você ó Ele nem vai ter esforço, e no A e no D você vai tá andando pro lado Tipo a mira do cara não vai tá fixando a tua cabeça né mano E isso vai dificultar o cara mais pra te matar Por exemplo, se o cara tá andando pro lado, o cara vai ter que dar aquela arrastada de mira Pra dar um antep, tá ligado? Bom, o que que você vai fazer? É aquilo que eu te falei Só fixando aqui a mira, depois passa pro outro, depois pro outro, do outro lá ó Depois mano, você só vem aqui ó E você nunca fica parado mano Isso ó, exige um pouco de concentração né mano Deixa eu pegar a Eagle aqui também, porque a Eagle é uma arma boa, tá ligado? Se só aqui ó, só nos pedala, olha lá no que foi o tiro mano Do ladinho na cabeça do cara, entendeu mano? Você só vai dar esses pedala bonitos de Eagle mano Eu já tava dando aquela aquecida antes né mano Como eu falei pra vocês mano, o que que eu vou passar mano É, a movimentação do boneco Olha isso aqui ó A e D, A e D Mano, exemplo, se tá vindo aqui, tem um cara ali Só que ó, só para o boneco e dá uma bala É uma coisa que eu digo, só parou o boneco e deu uma bala Não tem erro mano E a outra mano, o spray Dá pra vocês verem ó Se eu não controlar o spray ó Olha como que é o spray da K né Se eu não controlar o spray mano Deixa eu fazer aqui ó Ó, se liga Ó, sem controlar, só clicando Dá pra vocês verem né mano Exemplo, e aí se você controlar É outra coisa né ó É outra coisa né ó Se controlar o spray, olha Se vocês tiram aqui ó Vai matar o cara mano, quer ver? Eu vou dar um spray lá ó Cara, não tem chance do teu inimigo sair vivo mano Não tem chance Então, é isso que você vai treinar aqui ó Primeiro você vai treinar só isso aqui mano E uma coisa boa é o DPI e a sense do mouse mano Isso é uma coisa boa que você tem que, tá ligado ó Só, só aqui ó mano Ó, você não vai jogar com uma DPI assim mano E nem como é que tu vai pegar e fazer pra mira parar Porque pra dar na cabeça mano Ó, não existe mano É bem Eu jogo com 500 DPI e 2.42 2.39 de sense mano É só É só isso aí mano que tem cara Só treinando aqui o Antep Bonitinho Mano É só entrar aqui ó Treinar de 10 a 12 Entre 12 e 15 minutinhos no mapa E depois entra no mata-mata Só pra você pegar E terminar de aquecer tua mira mano Mano O teu reflexo vai ficar muito god Você não tá ligado mano Olha Os tiros de eagle velho Tiro de eagle vai entrar mais facilmente Lógico Você vai errar Lógico que você vai mano Exemplo O cara tá lá no fundo Cabeça do cara pode ser menor Dentro de um jogo Pode ter sombra no jogo Tudo Entendeu mano Lugar escuro Que nem no overpass Tem um lugar que é escuro Então pra você Dá um Antep no cara Mano Eu Eu não sou muito De dar um Antep Eu sou mais De trabalhar aqui ó Entre De dois De dois a quatro Tiro Entendeu Mano e entra aqui velho E se concentra mano Tá ligado Só aqui ó Ó Entendeu ó Se você não acertar Tem hora que você acerta Tem hora que você não acerta mano Nem os profissionais Tá ligado Então quanto mais treino Quanto mais treino melhor Agora eu vou tentar Agora eu vou tentar dar só Hs Só daquele jeito que eu falei Entendeu Olha E sempre E sempre se movimentando Só que não atira andando mano Não vai entrar e fazer isso aqui Aqui velho ó Você não vai acertar ninguém mano Entendeu Você dá três tiros Vai pra um lado Dá quatro Cinco tiros E sempre se movimentando Tá ligado Tá ligado Mesma coisa Ou não tap Cara Isso aqui Com o tempo Com o tempo GG Cara Cara Igor canta mano Tô falando Ficou o tempo Ficou o tempo O tempo GG Tá ligado Fica aqui Mata aqui ó No K Ali ó Que é Que é Que é Que é Mata uns 500 De 500 a 800 boneco Daquele modo Que eu te falei ali Divida ali Mata 400 Tenta matar 400 Só dando tap Só dando tap Cara Isso aqui Isso aqui É outra coisa mano Você tá Aquecido Tá ligado E eu tô com essa Crosshair aí mano Mas eu não Não costumo usar Essa crosshair não Tá ligado Eu uso uma outra Essa aqui é mais Pra vocês verem mesmo Como é que tá a mira A que eu uso é a menor Na verdade é quase Só um pontinho No meio da tela Tá ligado Mano Agora começa a dar spray E sempre a mira Não anda Mirando assim No comp E nem pra cima Sempre Na altura da cabeça A mira Que é muito importante Só dar aquela paradinha E pão na cabeça Isso aí É GG mano Que nem diz o cara Cara Não tem erro Mano Sempre vai ter É bom Que tu pega um cara Melhor que você Nos M&M Por que mano Você mano Aprenda pro cara Se aprende mais Você aprende melhor coisa Com o cara Cara Antes eu entrava Sem aquecer a mira Nos comp Eu levava 2, 3 comp Cara 2, 3 comp Pra pegar E Pra pegar E ficar com a mira Aquecida Só por causa Que eu não Eu não entrava Aqui no mapa Pra aquecer E meus amigos Sempre falavam Pega Entra e aquece a mira É a melhor coisa Que tem Você dar aquela Aquecida de mira Isso como o mousepad É pequeno Tá ligado Não é tão grande Não Vou ter que comprar O maior Que daí o mouse Desliza melhor No mousepad Aí é outra coisa Tá ligado Você jogar com mousepad Maior É outro nível Tá ligado Não Que Tá ligado Mano É o que eu falo pra você Aqueceu aqui GG Reflexo aqui Cara É bom É bom se treinar E esses flicks Aqui Lembra que Tá ligado Aqui Olha lá Peguei o cara Lá de trás Entendeu E lógico Mão 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 firme No mouse Toda vida Mano Como melhorar o spray Mano Entra aqui Véio Entra aqui E GG Tá vendo Que eu sempre Tô indo pro lado Né mano Tá ligado E é bom Aqui o servidor Eu creio que Cê teve Tick rate Então A bala Entra melhor Né mano Tá ligado Né Mano Isso aqui É o que eu falei Pra vocês Entrou a QC Aqui Não tem erro E é bom Entrar aqui Só se concentrar Tá ligado Lógico mano De vez em quando A bala A bala Não pega Por que Quer fazer muito ligeiro Mano Se esse é um jogo De calma É um jogo Cara Se o cara É ruim de tiro O que tu faz Não dá tempo Pra você mirar Só uma bala Nele Entendeu Isso que eu tô falando Mano Se esse é um jogo De paciência E dedicação Mano Você tem que se dedicar A aquecer a mira Antes de eu jogar Um Um compizinho Tá ligado O bagulho É louco Então Espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo Deixa o like E se ajudou você Essas dicas Entre aquece Pra ver se tu não vai melhorar Entre aquece Ali E fica tranquilão Tá ligado Ó mano É só pedrada Entre aquece E é nóis Então Fica com o vídeo aí Porque É muito top As dicas Então Bora lá Valeu Tchau